E sejam bem-vindos a mais um vídeo, peraí que eu vou aumentar um pouco aqui só, peraí, 3, 3, 3, 4, 5, 4, cara, eu não gosto disso porque vai ficar pegando som de fundo, mas como reclamaram que a minha voz está baixa aqui, né, no vídeo eu resolvi dar uma aumentada, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, colocar 7 vai, pronto, agora deve dar uma melhorada, certo? Muito bem, o Card, que é um canal menor do Youtube, que estava discutindo comigo lá no Twitter, né, há um tempo atrás, sobre uma resposta que eu fiz lá ao vídeo do Saquarema, ele fez um vídeo me respondendo, e cara, eu estou feliz porque realmente, se tem alguém me respondendo no Youtube, significa realmente que o meu canal está crescendo, né? E eu vou fazer um vídeo ponto a ponto, esse daqui é um vídeo meio que inicial, né, um saborzinho inicial que vai ter no próximo vídeo, sobre esse assunto, em que ele fez alguns pontos meio me, outros pontos até meio interessantes, sobre o meu vídeo, E eu quero prestar alguns aqui esclarecimentos, também para o meu público, né, que pode acabar eventualmente vendo esse vídeo, é, o canal do rapaz, ele é menor que o meu, mas por, vamos ter honestidade intelectual, ao contrário do rongalice e companhia que não respondem canais menores, eu vou responder um canal menor, muito bem? Vamos lá, o nome do rapaz é Carlos Eduardo, tá? Primeiro ponto, o Carlos Eduardo inicia o vídeo afirmando que eu sou um canal secundário da comunidade do Impera, o que não é o caso. Meu canal é um canal de economia que iniciou antes do Impera, assim como minha conta foi criada um ano antes da dele, eu criei a minha em 2013, ele criou a dele em 2014. Depois ele tenta menosprezar o canal, o que é irrelevante como argumento, e é engraçado como essa turma do chapeuzinho de alumínio acha que tudo é uma conspiração, é, mas o que ele faz é precisamente o que ele usa para menosprezar o meu canal, certo? Ao contrário do Thiago, que não vai responder o canal menor, aqui estou eu, certo? O garoto insiste que meu canal é um canal satélite do Impera e daqui pra frente só resta ignorar esses tipos de ad hominins, né? E até aí eu não tinha, eu já não esperava que ia ser, iam ter grandes discussões aí, mas ele vai levantar um ponto interessante logo nos primeiros 20 minutos de vídeo, certo? Vamos lá, ele começa atacando o título, pois bem, o motivo pelo qual eu fiz essa adjetivação de marxista de direita é duplo, usar um clickbait com um título polêmico e fazer uma crítica narrativa que ele usa no vídeo, que é essencialmente marxista, né? Quanto à questão da cosmovisão do materialismo histórico dialético, isso não só foi levado em consideração na crítica comum é um agravante, né? A dialética, ela tem múltiplas acepções na história da filosofia, inclusive o Mário Ferreira dos Santos tem um livro sobre isso que pode esclarecer, um artigo chamado Lógica e Dialética, né? A dialética tem múltiplas acepções em diferentes autores, no Mário também é peculiar, e tem um artigo sobre isso, vou ver se eu acho ele aqui no computador e eu já referencio, que também fala das múltiplas acepções de dialética em diferentes autores. Não é necessariamente como a concebida por Marx ou Hegel, mas também os diálogos platônicos que serviram de base para a patrística também são dialéticos, né? No sentido, realmente, de buscar o conhecimento através da oposição de ideias, né? Deixa eu ver onde eu parei. O desenvolvimento não é necessariamente contra a livre, o desenvolvimentismo, perdão, não é necessariamente contra a livre iniciativa, mas defende que o principal motor no desenvolvimento econômico e industrial de uma nação seja o investimento do setor público, não que ele seja onipresente, como no socialismo. Sétimo ponto. A pátria é um conceito, não um ente concreto. Existem problemas teóricos e práticos em agregar os interesses individuais, como eu chego a apontar no vídeo, heterogêneos em um interesse uno, suposto interesse uno, né? Por outro lado, o livre comércio internacional não necessita de relações com globalistas, progressistas, mas ocorrem também em âmbito individual contra as pessoas de outros países. Assim como em guerras, já houveram casos em que países em guerra tiveram seus indivíduos civis realizando relações comerciais, apesar de seus estados estarem em guerra e eles estavam totalmente em paz, esses indivíduos. Em âmbito individual, elas ocorrem também em âmbito individual. É um argumento reducionista dizer que se restringe a comercializar com essa corja e, por outro lado, dizer que toda relação comercial é determinada pela mesma. Mesmo com seu grau de influência financeira, ela também não é onipresente e onisciente. Também parece haver um reducionismo na concepção de privatização. E, além disso, não defendo a mera privatização, mas também a abertura do mercado interno no setor em que as estatais atuam. Quanto a ser subavaliado ou não, isso depende de técnicas contábeis e, assim como pode ser subavaliada, pode ser sobreavaliada. E isso daqui é basicamente como as empresas são avaliadas no mercado, o processo de valuation. Quanto aos comentários adicionais sobre a privatização, eles se pautam mais em figura de linguagem do que algo efetivo. Depois disso, ele fala que a regulação é necessária para que não surjam monopólios e, bem, como eu já deixei claro em vários outros vídeos e no curso de microeconomia, os monopólios naturais não se sustentam por não poder contabilizar o custo relativo dos fatores de produção que monopolizam, pois isso é condição necessária para que se monopolize o acesso a esses fatores essenciais para que o produto seja monopolizado, bem, seja monopolizado. E, por outro lado, se não há cifras que expressem a demanda por aquele fator para múltiplas aplicações industriais, ou seja, para outras firmas, então não há como analisar a lucratividade dos custos de oportunidade daquele processo produtivo face às alternativas em ato ou potenciais que poderiam ser descobertas em um processo criativo, por exemplo. O exemplo que ele usa, o dos quadrinhos, expressa exatamente o problema criado por propriedade intelectual, que é um direito que sobre a criação não escassa, mas essa é outra discussão, que eu não quero entrar aqui. O Carlos depois fala que o saquarema não é bem contra a livre concorrência, mas ao contrário, mais contrário ao internacionalismo liberal. Bem, eu sou contra as políticas ESG e toda a lacração que ele cita no vídeo, mas essa questão contrária ao comércio internacional incorre no mesmo problema que eu apontei no ponto anterior e também incorre naquela hipostatização do Estado de ente abstrato para ente concreto, ignorando que existem agentes políticos com interesses próprios e de grupos os quais representam. O argumento pró-comércio internacional se baseia nas vantagens comparativas, em que os custos de oportunidade da produção dos bens sejam relativamente maiores e menores uns aos outros, exatamente porque não dá para você, ao ter custos de oportunidade diferente, ao ter uma quantidade de produto diferente para os mesmos fatores de produção, você ter uma razão relativa da produção de um bem em relação ao outro que seja exatamente a mesma. É aquilo que eu falei, por exemplo, da prova matemática, que você consegue provar para todo A e B positivos, que se A é diferente de B, então A sobre B é diferente de B sobre A. de modo que a cooperação a nível nacional e internacional sejam mutuamente benéficas, a cooperação a nível nacional e internacional sejam mutuamente benéficas, por promover uma maior disponibilidade de bens para a atividade humana. Próximo ponto. A questão das asas políticas, aqui, é quando realmente ele começa a fazer uma crítica bem interessante. A questão das asas políticas com referência ao quadrívion, que é as quatro artes liberais dos números, são puramente simbólicas. Inclusive, o quadrívion era ensinado no ensino clássico católico também, para monges escolásticos. A ideia do uno, voltando, a questão das asas políticas com referência ao quadrívion são puramente simbólicas, para descrever, de certa forma, a essência intelectual dessas ideias que são múltiplas e heterogêneas entre si. A ideia do uno e do ser foram devidamente adaptadas por filósofos patrísticos e escolásticos, justamente para fazer teologia natural, mas não sobre um aspecto como no platônico, que tinha um aspecto do demiurgo, e o uno e o ser eram basicamente parte de princípios mais gerais. O uno era um segundo nível de fundamentação metafísica, no qual o uno e a diade precediam até mesmo as formas supra-sensíveis, porque você tinha uma multiplicidade inteligível e tudo mais. E o ser seria basicamente o fundamento ontológico das coisas que existem, das coisas que são, das coisas que estão na realidade. A direita, em essência, é a asa política que defende os princípios que, do ponto de vista dele, seja uma questão cultural ou qualquer outra, seja uma questão cultural, religiosa, mitológica, ou qualquer outra dessas questões, são princípios tidos como inflexíveis, inegociáveis. Como, por exemplo, roubar errado, matar errado, como a gente faz referência aos próprios dez mandamentos que nós temos herdados pelo Ocidente ser essencialmente católico. Em termos de valores, ser essencialmente católico. E no caso de outros contextos políticos, é claro que esses princípios podem estar errados, mas justamente a defesa, ou o que a gente entende por asa política direita, historicamente, foi um negócio mais relacionado à questão da ordem e de valores inegociáveis, enquanto a esquerda estava mais no campo da imanência, da relativização. É lógico que o Marx, por exemplo, o próprio Marx no Capital, ele vai defender algumas coisas que têm algumas noções formais e não materiais. Ainda assim, ele é materialista ontológico. E ainda assim, ele acredita que existe uma contingência histórica na maneira que as coisas são, na realidade, de certa forma. Porque ao acreditar no materialismo e no universo sensorial e natural sendo o aspecto puro da realidade, você fica preso muito mais à imanência, na qual os conceitos são meras abstrações, são meros nomes e tudo mais, de modo que não existe realmente uma realidade comum, mas o que existe é apenas o ente individuado. Dessa forma, você tem uma absolutização da imanência. E esse ponto da questão da absolutização da imanência está diretamente relacionado com o que o Eric Weiglin chama de de gnose parusiástica, que é justamente a base de todas as ideologias, enquanto essas ideias de imanentização do escatom, que você acredita que existe uma ordem externa, que deve ser subvertida para a superação da existência do mal. Que é isso que é o paraíso na Terra, coisa que o marxista, quando recebe esse tipo de crítica, não entende. Porque eles estão... Estamos dizendo que eles querem trazer o parasito na Terra. Enfim... Enquanto a esquerda é a asa política que representa a imanência, a mutabilidade e, de forma intuitiva, a desordem. Por quê? Uma coisa que ele fala no vídeo que ele não entendeu, dessa questão simbológica. A simbologia de direita e esquerda anterior era a Revolução Francesa. É lógico que a Girondino estava na direita da Assembleia Constituinte, e a esquerda estavam os jacobinos e tudo mais. Mas não é simplesmente essa contingência histórica, mas existe sim uma simbologia antiga, tanto que destros eram vistos como pessoas que escreviam de maneira ordenada e ganham outros de maneira desordenada, justamente por conta dessa simbologia. Cristo, sendo Logos a razão que governa o mundo, ele está dentro do credo, sentado à direita do pai, justamente porque é essa compreensão de ordem. Tá certo? O Guilherme Freire fala bastante disso. Não se refere à cabala hermética e, tampouco, à judaica. Eram conceitos desenvolvidos na Grécia de forma completamente paralela a essas culturas. De fato, os números sagrados são conceitos pitagóricos que tinham uma espécie de... um caráter de seita. Assim como Platão possuía forte influência do orfismo e também do pitagorismo. Mas não se pode descartar a riqueza simbólica da Antiguidade meramente por identificarmos a falsidade da religião deles. A gente tem que ser capaz de filtrar o que está certo e o que é inseparável de uma visão gnóstica de mundo, de que a realidade é má em si. Eu já ataquei diversas vezes a imanentização do Scatom. Eu tenho até uma playlist para falar de gnosticismo e filosofia política e mostrar como as ideologias modernas, em maioria, são influenciadas por uma forma de gnóstico parusiástico, usando como base a bibliografia do Eric Wangelin, que inclusive está na descrição daquele último vídeo. Enfim, eu já ataquei diversas formas de imanentização do Scatom e formas tanto seculares quanto teístas de gnosticismo, também usando o livro do Reale. Enquanto o próprio Saco Arema já teceu elogias aos bigodistas, que, conforme exposto no excelente podcast do Senso e Comum, do Flávio Morgenstern, cujo título é O Nazismo Era de Direita ou Esquerda? Possui fortes influências da cabala hermética e possui uma cosmovisão antagônica ao judaísmo e ao cristianismo. E assim como o Eric Wangelin também expôs na Nova Ciência da Política, assim também é o positivismo que também influencia o nosso querido amigo Tiago do Saco Arema. As políticas datam da Assembleia Constituinte, da Revolução Francesa, como já expus no Glossário Político-Econômico, com uma definição muito mais através de exemplos, mas a simbologia de direita como ordem esquerda como causa é mais antiga do que isso, enquanto as múltiplas manifestações de ambas as asas políticas parecem seguir esse padrão que eu simplesmente resgatei no vídeo. É claro que as tradições e os valores dos povos variam. Isso não foi negado nem implicitamente nem explicitamente no vídeo. O ponto é que a asa política da direita possui valores atemporais, enquanto a asa esquerda é, via de regra, imanentista e contingencialista. Próximo ponto. Platão não é panteísta, mas acreditava no demiurgo. Os gnósticos também não são, em geral, panteístas, mas acreditam que a realidade em si é má e que foi criada por um artífice, um demiurgo, um maligno, que ao invés de ser a própria realidade, como no caso do panteísmo, amolda como imitação das formas suprassensíveis, no caso platônico especificamente. Mas no caso da gnose paridosdiástica, ela é criada talvez por uma classe má, que é determinada, por exemplo, por uma força produtiva do capital, certo? E que essa ordem deve ser subvertida para que o mal no mundo seja superado. E por aí vai. Certo? Gnose é identificar a realidade como má, não divina, e defender a salvação do ser humano por meios próprios e sem a graça divina. O rapaz confunde as ideias que as pessoas possuem com a realidade ontológica. Então ele vai fazer uma crítica para mim, ele fala, ah, você, por exemplo, ser humano sem metafísica é como um corpo sem alma. De fato, amigo, mas eu não estou negando isso. Eu estou falando o seguinte, que quando a gente fala desses conceitos enquanto uma forma, e é uma tentativa, tá? De compreender a multiplicidade de ideias e de filosofias políticas que se definem como direita ou de esquerda, certo? Indutivamente sou levado a pensar que existe essa essência em comum. Entende? Essa é uma conceituação indutiva que pode ser, sim, refinada com o passar do tempo. Eu não estou livre de críticas e de debates sobre a conceituação que eu faço sobre essa coisa. É mais uma questão de tentativa de conceituação mesmo, mais rígida do que geralmente é feita. E justamente levando em consideração esse valor simbólico e também me pautando em alguns comentários do professor Guilherme Freire com estudos realmente de filosofia clássica. Não tento excluir o ser humano da metafísica ou negar que o nosso corpo natural está destinado a morrer. Isso é uma interpretação má e apressada. Me acusar de anacronismo tacanha é simplesmente demonstrar a falta de compreensão simbólica que, como o professor Guilherme Freire também precisamente pontua, é sintomático do brasileiro. Metafísica não é mística, mas o estudo do ser enquanto tal é a natureza da natureza, a eternidade é a conclusão de raciocínios platônicos sobre a metafísica, a estrutura da realidade, o ser enquanto ser. Não nego... Volta. Não nego a autoridade dos Dez Mandamentos, muito pelo contrário. Acredito que ele impute uma espécie de naturalismo, materialismo a mim. Aliás, essa questão de tentar imputar a mim em uma determinada caixinha ou uma determinada interpretação apressada do que seria a minha posição parece ser sintomático das pessoas que vão debater comigo. Não sei porquê, não sei se eu dou abertura para isso ou algo do tipo, mas é simplesmente uma coisa que eu sou incapaz de compreender. Eu pausei aqui o vídeo. Que simplesmente não faz o mínimo de sentido. Minha classificação de esquerda se baseia no conceito de gnose parusiástica do Erick Wögeling. A esquerda é gnóstica mesmo, ela acredita numa transcendência através da ação política, por isso que é bem a questão da fé política, em que o problema do mal será resolvido pela superação de uma ordem que para eles é essencialmente má através de um conhecimento oculto. E no caso do marxismo, a dialética é a própria gnose deles. Que para eles é a própria identidade da realidade. E é através desse conhecimento revelado a eles que você vai poder subverter essa ordem e gerar uma ordem boa, essencialmente boa. Certo? Assim como eles também têm o elemento do terceiro reinado, que você tem primeiro o comunismo primitivo, depois você vai ter o capitalismo, e por último você vai ter o comunismo final, que seria basicamente onde o problema do mal seria superado. Por isso que é uma imanatização do escatão, por isso que é trazer o parelho na terra. A direita não nega a existência da aparência, eu acho que eu deixei isso mal... Como é que eu posso dizer? Mal explicado. Até porque o foco do vídeo não era aquele, né? Eu tentei colocar de uma forma resumida. Mas ela não relativiza os princípios. Existem princípios que são inegociáveis. Enquanto a esquerda relativiza tudo para os fins de imanatização do escatão. Isso é a única coisa que é inegociável para eles, que é o fim último. O fim humano na história. Essa conceituação, contudo, é um protótipo como expus no próprio vídeo sobre o glossário. Eu não estou fechado a reconceituar e refinar o conceito, além de tudo, guys. Além de tudo. Não apenas estou fechado a reconceituar e refinar o conceito e dar o braço ao torcer que eu posso melhorar o meu conceito, que ele não estava errado ou incompleto. Como assim, gente? As pessoas podem também se tender mais para um lado e tender mais para o outro e também podem acreditar que elas pertencem a uma asa política que, de fato, elas talvez não pertençam. Entendeu? Mas, enfim, não estou dizendo que o lavo não seja de direita. O lavo é de direita, sim. Enfim, 19, o último ponto que eu coloquei aqui que eu vou fazer pelo menos por esse vídeo é o seguinte. Muito bem. Parei nos primeiros 20 minutos de vídeo, 22 e 46, para ser exato, e pretendo fazer os próximos pontos ainda em vídeo. Eu não sei se vou fazer em um, se vou fazer em vários. Eu acho que é interessante eu fazer em só um. Eu faço todas as anotações, mas achei que esses pontos iniciais aqui eram muito relevantes para não serem pontuados. e pretendo fazer próximos pontos então ainda em vídeo. E só uma dica para o rapaz, para o Carlos. Uma dica suave, tá? Não vou ser grosseiro, nem nada. Vou falar de uma maneira tranquila mesmo, tá? Respire mais. Fale mais pausado. Não é em tom de brincadeira, não. Ou em tom de gozação, ou para te menosprezar, nem nada. É realmente para você ser mais claro para as pessoas na maneira de se expressar. Eu não sou nenhum mestre da retórica, nem nada. Mas eu quero realmente te ajudar nisso, porque vai fazer bem para você. Respire mais. Fale mais pausado. Coisa que eu não fiz muito aqui, né? Eu fiz meio correndo, né? Mas respire mais. Fale mais pausado, mais claramente. De repente, cara, faz aquele truque lá da retórica de coloca uma caneta na boca e conta até 10. Tenta falar cada número da maneira mais clara possível, tá? Tenta pronunciar da maneira mais clara possível. Você tem potencial para fazer um bom conteúdo, tá? Porque aparentemente você estuda. Você não é um cara totalmente despreparado. E não tome isso como um insulto, pelo amor de Deus. Mas precisa falar de forma mais clara e para fora. Eu sei porque eu passei por esse problema. Por isso que eu estou falando isso para você. Então, a todos que estão assistindo esse vídeo, por favor, respeitem o rapaz, tá? Não vamos agir que nem retardado, tá bom? Vamos ter respeito com as pessoas que discordam da gente, tá certo? Caridade. E vamos discordar de maneira respeitosa, beleza? Então, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, vou orar pela sua conversão e forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.